Chegamos galera Caraca, nossa VGTR tá quase que no limite Eu trai de novo Você aqui ainda? Sim, onde você? Desculpe, filho, não era apenas negócio A combinação, claro Vamos pegar o foco aqui Desculpe, hein? Apenas uma vez Apenas uma vez Desculpe, não é? Pau 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 Ah, não pega! Não pega! Não pega! Vim aqui para fazer isso! Peças de ouro! Não pega! É um otário! Alex, você está bem? Sim, o Troy veio depois de mim. Eu acho que é muito tempo que ele levamos. Entendi. Eu vou deixar você saber quando é hora. Vou ver para onde fica essa corrida, cara. A última corrida faz um tempo. Aqui, lá em São Francisco. É. Vou ter que ir dirigindo. Vai dar merda, cara. Vai dar merda. Mas vamos tentar. Zoe, eu encontrei o Troy. Estou pronto com o backup. 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 Estou pronto com o carro do carro. Ele tirou quase 5 pontos acima do meu Mas eu vou arriscar esse mesmo Vamo lá Vamo lá Vamos usar a frente aqui também Eu juro com essa sequência aqui por muitas vezes Vamo lá Caralho Caralho Isso ai! Consegui Pusoi Vamo botar o Klaw na cadeira A gente vai dar uma cadeira de novo Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá E dá pra fazer um jogar Dá pra fazer um jogar aqui Bom galera, dá pra dar um jogar aqui Aqui ó, aqui uma corrida do jogo Pelo que parece Pelo que parece Oh, isso é isso, isso é isso Você pode sentir isso? Essa é a Destiny chamando você Pô, eu fui de merda no final Mantenha aquele joguinho Tá bom, vou deixar esses caras agora pra trás Aqui tem muito zigue-zague também Pô, o Grid 2 tem muita ambientação aqui Mantenha aquele joguinho Pô, eu vou lá Mantenha aquele joguinho Abertura Que difícil é Eu só não posso ir por lá Olha Abertura Abertura Bota só 5 e cheguei Fala 4 mesmo No final é assim Agora a gente vai tá chegando em Santa Mona . Santa Barba Ali na frente é Santa Bárbara. Depois daqui é Provence, e essa aqui é uma perspectiva de jogo, é assim que eu perdi da última vez. O que é que ele está fazendo na minha frente? O que é que ele está fazendo na minha frente? O que ele está fazendo na minha frente? Ele está enchendo o saco! Uau, chega lá no lugar. Aliboots. Aliboots aqui. A parte de cima de aqui é assim. O que é que ele está fazendo na minha frente? O que é que ele está fazendo na minha frente? Vamos! Ponsar! Os lobis da frente! Ouro. Não conseguimos ouro ainda. Ouro. 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 Vai ter que entrar. Ouro. 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 Agora, todos, venha para o lugar de celebrar! Este é o lugar de celebrar? Ah, então você é o cara, hein? A ajudou a Eric no sul, fez Cam desaparecer no sul, encontrou um caminho ao redor dos policiais em estados. Você tem um bom resumé. Eu tento. Talvez um pouco muito bom. Vê? Meu garoto, Troy, me chamou do campo, e disse, Bem, parece que você está trabalhando com aqueles garotos de FBI que os deixaram. Não estou dizendo que você é um garoto, mas um homem na minha posição não pode realmente tomar esse risco, não é? Então, eu só coloquei uma pauta na sua cabeça. Todos os 5,10 do estado quer seu sangue. Que desculpe que nunca se encontre. Você melhor correr! Eu tenho uma pauta na pauta. Zoe, a cover está fechado, e eu tenho todo o capítulo do West Coast na minha cabeça. Damn! Stay alive, Alex, e nós ainda vamos chegar. Vou adorar quando ele ficou fechado. Ah, não! É um helicóptero! Um helipaheo! Como é que você quer o B.J. Um helipaheo! Um helipaheo! Uh huh? Ah affectivelo! Uh huh? Um helipaheo! Está ali dentro dos maiores biais. Um helipaheo! Um pouco, um pouco, um pouco. Por que ele pulou? Eu quero cortar a sua cabeça e deixar você no gutter! Eu não tenho um jeito com palavras. Ah, mano! Tem um copo que está fechando. Caraca! Aquela partida é um VTA. E do Midnight Club também é igual. Aff, não tem nenhum. Duque, vai! Hum! Hum! Não tem nenhum. A gente vai um pouco maior na minha personalidade. O que é isso? O que eu tenho que fazer? Tudo bem? É isso aí. Pô, ele pode cair um saco. Pô, o cara tá afim de morrer. Mandou me matar, matou meu irmão... E no final ainda me manda me matar. e ainda fala pra mim que mandou me matar é muita cara de pau desse chive cara chive é muito cara de pau ele vai ver que 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 é bom usar quando a pessoa é cara de pau vou dar óleo de peroba na cara dele é alex agora vai ter que matar ele